Vai acompanhar a saída de bola ali do goleiro Fábio, a preferência ali com o Felipe Melo. O torcedor pressiona, pressiona. Wanderson, pé esquerdo, cruzamento é bom. Felipe Melo consegue fazer... ...com sul-americana e você terá todas as emoções da decisão também. Wanderson Silva, é o Spider. Saída de bola ali com o Felipe Melo, tentando o campo de... ...esquerdo, cruzamento à meia altura, favoreceu ali o Vitão. ...que conseguiu desviar. Já tem o prêmio aí a ser técnico do Fluminense. O mérito do Internacional são 13 dos 19 gols do Internacional na Libertadores pelo lado esquerdo. Keno, ainda não conseguiram aparecer no campo de ataque. Internacional, nove minutos, foi pra cima no escândalo. Prende a bola o André, busca espaço, ele levanta a cabeça, olha, vê todo mundo marcado. Ainda o Inter, na pressão, cruzamento, a disputa pelo alto. ...marcação do outro lado, às vezes deixa o corredor mais livre do lado do Marcelo, mas o Marcelo não consegue receber... ...internacional em 15... ...sem ânimos exaltados por parte do Fluminense. Boa, pessoal participando com a gente através do Twitter. Aí a preferência de novo no Felipe. E o Nino, jogador de seleção brasileira, Felipe Melo. E aí o Flú. John Arias por ali, a preferência, Felipe Melo, tenta a inversão. Tá ouvindo aí, Felipe. ...volta, tenta sair pressionando, pressionando pra fazer o ponte. Oi, André. Primeira vez que dá pra ouvir um pouquinho a torcida do Fluminense. O mercado faz uma partida muito boa até aqui, na marcação do Germano Campo. Aí o Felipe Melo e a bola mais... ...37 minutos, primeiro tempo, Internacional vencendo por 1x0. Jogando em casa. Foi até o banco, conversou, pegou papéis e tá voltando lá com o Fernando Diniz. Aqui no primeiro jogo, vamos ver se o Henner Valencia ganha. Aí a sobra na entrada. É pouco tempo de acréscimo, não, geralmente. Costuma ser mais jogo corrido, jogo bom. Olha o Henner por ali. Érica, Felipe Melo reclamando mais um pouco. O mercado cumprimentando ali o Jesus. Valente os formos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.